E nos últimos dias, muita, muita droga foi apreendida aqui na nossa região. Foram mais de 6 toneladas só de maconha. O Fidel Avalenga conta pra gente aí em mais detalhes. Inclusive, essas apreensões começaram em grande monta ainda na sexta-feira, né Fidel? A maior apreensão aconteceu na cidade de Cascavel, na sexta-feira. A Polícia Rodoviária Federal parou um caminhão na PRF, desconfiou do nervosismo do motorista. Depois de muita conversa com ele, ele acabou confessando que levava algo ilícito no baú do caminhão. Os policiais usaram um desencarcerador e encontraram 3 toneladas de maconha escondidas em um fundo falso. Além de dois fuzis e também uma grande quantidade de munição. O motorista foi preso em flagrante. Já aqui em Foz do Iguaçu, no sábado, policiais militares apreenderam 2 toneladas de maconha. Depois de receberem uma denúncia anônima. A droga estava escondida entre produtos recicláveis em cima de um caminhão em um depósito aqui na cidade. Ninguém foi preso nesta apreensão, mas o caso está sendo investigado. Também, depois de uma denúncia anônima, policiais militares do batalhão de fronteira apreenderam cerca de 1 tonelada de maconha na cidade de Santa Helena, em uma casa. Os policiais foram informados que pessoas estavam carregando um veículo nesta casa com fardos da droga. Ninguém foi preso nesta ocasião. O que chamou a atenção também neste fim de semana foi a apreensão de 209 quilos de cocaína. A droga era transportada em uma van com faixas que dizia que era escolar, mas na verdade era uma forma de despistar a fiscalização. Policiais civis da divisão estadual de narcóticos que estavam pela BR-277 desconfiaram porque essa van estava em alta velocidade fazendo manobras perigosas. Ela foi parada. O motorista acabou confessando então que estava transportando a droga em um fundo falso. Ele também foi preso em flagrante. Vamos ouvir aí o que disse, inclusive, o delegado da divisão estadual de narcóticos sobre esta apreensão especificamente. A equipe da DENARC aqui de Fora do Iguaçu, juntamente com o núcleo de Cascavel, realizava uma operação na rodovia BR-277, local conhecido por ser um corredor do tráfico de drogas. Em dado momento, avistou-se uma van escolar em atitude suspeita, saindo da BR-277 e adentrando ali no treino de Veracruz. A equipe policial deu voz de abordagem ao suspeito, o qual apresentava nervosismo excessivo. Antes de tal fato, foi acionado o núcleo de operações com cães, sendo que o cão apontava um local ali como possível existência de drogas. E foi questionado aí o suspeito sobre a existência de drogas no interior do veículo, o qual afirmou que realmente teria escondido dentro da van a droga popularmente conhecida como cocaína. Foi localizado o esconderijo da droga, sendo essa pesada, deu o valor aproximado de 209 quilos, que perfaz aí um valor de compra de algo em torno de 4 milhões de reais, possuindo um valor final aí de venda para o usuário de algo em torno de 30 milhões de reais. O suspeito foi preso, sendo dado voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas, tendo sido devidamente recolhido ali na cadeia pública de Cascavel. Muita coisa, hein? Apenas uma das situações aí na região, 6 toneladas de maconha, carregamentos grandiosos, que os traficantes tentam burlar a fiscalização, entram do país vizinho, passam aqui pela nossa região, pelo oeste do estado, que é corredor, mas nesses casos a polícia está conseguindo fazer a fiscalização. A gente se pergunta quanto é o volume que os traficantes conseguem passar. É muita coisa, né?